Defensoria Pública Estadual e da União, você sabe a diferença entre elas? As Defensorias Públicas Estaduais cuidam das causas de saúde, criminais e familiares de todos aqueles que não têm recursos para pagar um advogado. Você acompanha agora os caminhos de quem busca a Defensoria Pública e as histórias de quem precisa resolver situações de vida ou de morte. Saúde Pública Quem não pode recorrer a um hospital particular precisa contar com a sorte e com as poucas vagas disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS. Questões de vida ou morte, muitas vezes, vão parar nas mãos dos defensores. Eles conseguem exigir, por exemplo, que a Secretaria de Saúde do Estado se responsabilize pelas despesas da UTI nos hospitais particulares disponíveis. No geral, a Defensoria Pública tem um relacionamento muito bom, excelente, eu diria, com o Poder Judiciário, inclusive com o Ministério Público. Então, a gente busca realmente a pessoa quando ela tem algum tipo de direito, tem uma pretensão que está sendo resistida por qualquer motivo que seja e a gente, como não temos interesse financeiro no resultado da demanda, porque não é o nosso assistido que paga o nosso salário, é o próprio Estado, então isso nos dá uma tranquilidade para a gente realmente filtrar se a ação é temerosa ou não. Normalmente, a gente só propõe a ação que tem uma probabilidade muito grande de ter uma procedência final. A dona Eliade contou com a ajuda da Defensoria Pública do Distrito Federal para realizar uma cirurgia de urgência. Ela descobriu que estava com um tumor no cérebro e os médicos constataram que a doença já estava em um estágio avançado. A única solução era submetê-la a uma radiocirurgia, um procedimento sem a abertura do crânio, por meio de radiação. Ele falou que eu precisava fazer essa radiocirurgia. Ele disse que aqui em Brasília só tinha, na época ele disse que só tinha um lugar que seria a Anchieta e custava em torno de 13 mil reais. É, quem tem esse dinheiro, né? Eu vou ser bem honesta, não estou fazendo fita não, esse dinheiro seria impossível para eu conseguir, seria impossível. Por mais que a gente trabalhasse e juntasse a minha família toda, seria impossível, porque a gente é de família, assim, é pobre, a gente realmente não tem ninguém que ganhe acima de mil reais. Ao perceber o desespero da dona Eliade, o médico indicou a Defensoria Pública Estadual e foi graças à intervenção da Justiça que ela conseguiu o tratamento. Foi rápido, até achei que ia demorar, porque a gente sabe que essas coisas são mais demoradas, né? Mas graças a Deus, graças a Deus não foi tão demorado, eu consegui logo. A missão da Defensoria Pública da União é atender ao cidadão carente que não tem condições de pagar advogado. As Defensorias Públicas Estaduais atuam nas causas de saúde, familiares e criminais, de acordo com a justiça de cada estado. Já a Defensoria Pública da União age perante a Justiça Federal, Eleitoral, Militar e do Trabalho. São as questões previdenciárias e assistenciais, aposentadorias, pensões, benefícios assistenciais estipulados tanto pela Lei Orgânica da Assistência Social quanto pelo Estatuto do Idoso. Então, essas são as maiores demandas que a gente tem. Para ter acesso aos serviços das Defensorias, o cidadão precisa ser isento do imposto de renda. Mas existem algumas exceções. Se o cidadão mesmo ultrapassou a renda, ultrapassando esse patamar de isenção, ainda assim vai ser analisada a situação peculiar dele. Se, por exemplo, ele tem uma renda acima, mas que tem despesas extras que comprometem um orçamento familiar, tipo um parente que tem um problema de uma doença grave, que consome um grande volume de recursos, esse cidadão também terá direito a ser assistido pela Defensoria Pública da União. Gabriela procurou os defensores depois de ter um problema com o financiamento estudantil. Quando o auxílio foi cortado, ela não sabia a quem recorrer, até que um oficial de justiça indicou a Defensoria Pública. O meu processo já está há mais de um ano e eu não sabia que eu tinha esse auxílio. Eu estava sempre preocupada, pensando que eu teria que arrumar o dinheiro para poder pagar um advogado. Eu não sabia que eu teria esse auxílio. Somente agora que eu fiquei sabendo e já vim correndo. O número de defensores nos estados não é suficiente para atender a população. Eles não passam dos 6 mil em todo o país. Os estados que mais sofrem com a falta de profissionais são, pela ordem de necessidade, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. O déficit total do Brasil é de mais de 10 mil defensores públicos. Uma saída é recorrer aos núcleos de prática jurídica, oferecidos por faculdades de direito. Nessa parceria, ganha o estudante e o cidadão. O advogado aqui dá as orientações gerais para ele. Ele faz essa petição. Essa petição depois é passada pelo crivo desse advogado. Esse advogado depois vai analisar aquela petição, vai verificar se precisa de alguma alteração ou não. Após esse crivo, essa petição é assinada pelo advogado e pelo estagiário. O estagiário é importante que ele assine, até porque é um trabalho que ele participou. Então é importante que tenha assinatura dele. Mas a responsabilidade é integralmente do advogado. O núcleo de prática jurídica dessa universidade atendeu em 2013 mais de 19 mil pessoas. As áreas mais procuradas são ligadas ao direito de família, como pensão alimentícia e reconhecimento de paternidade. A gente atende em média 200 pessoas por dia. Um atendimento de 200 pessoas por dia. Na área civil, criminal e trabalhista. Então é uma procura muito grande. A gente alia duas situações. Primeiro é um déficit do Estado em relação à defensoria pública, que deveria proporcionar defesa dos menos favorecidos. Mas por outro lado a gente tem o objetivo de dar experiência prática para os alunos. Ou seja, fazer com que eles, antes de entrarem no mercado de trabalho, já tenham possibilidade de ter contato com casos práticos. Ou seja, com atuação efetiva nos processos, sabendo o que fazer, que tipo de medidas tomar. Quem ganha até cinco salários mínimos pode recorrer ao atendimento. Já os alunos começam o estágio, que pode durar até dois anos, quando estão no sétimo semestre da faculdade. O primeiro aprendizado é uma prática simulada de processos variados. Civil, criminal e trabalhista. Nessa sala, por exemplo, eles estão aprendendo a fazer uma petição. Nesse outro espaço, existe até uma sala de audiência, onde o aluno participa de um tribunal do júri. A gente vê uma satisfação muito grande dos alunos quando eles se deparam com algum tipo de injustiça. Muitas vezes há casos em que o réu, desde o início, defende a sua inocência, fala que ele não fez aquilo. A gente acompanha esse atendimento. Essa pessoa, no caso de crime contra a vida, por exemplo, vai para o tribunal do júri. E ali, através do trabalho do advogado com o aluno, a gente consegue a absolvição dessa pessoa. O Repórter Justiça termina agora, mas você pode participar do nosso programa. Envie uma sugestão de reportagem para a gente. Anote aí o e-mail. Eu volto na próxima semana com mais um assunto do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri